Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas, se caminhamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Bom, nós vamos continuar, para quem participou da Sorrindo para a Vida ontem, quem não participou tem lá no CN Plus, a sequência desse capítulo aqui. Nesse texto que nós vimos aqui, já começa a dizer para nós, no versículo 5, um jogo de oposições. O que é esse jogo de oposições? Luz e trevas. De que em Deus não há trevas, Deus é luz. E logo depois, a gente começa essa discussão, né? Se eu digo que caminho em comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, eu não estou em comunhão com Deus. O que quer dizer isso, minha gente? Quer dizer que caminhar nas trevas significa caminhar no pecado. E caminhar na luz significa caminhar com Deus. Simples assim. Esse jogo de oposições é para nos mostrar isso. Essas trevas aqui, que o texto utiliza, que o São João utiliza para nos explicar sobre isso, significa um lugar sem vida. Significa um lugar cheio de bagunça. Você tem que se lembrar lá do Gênesis. Lembra? Que quando Deus vai criar o mundo, primeiro havia as trevas, e depois o Espírito de Deus. Deus dá vida ao mundo. Deus dá vida ao mundo e vai criando as coisas. É essa referência que a gente tem. Um lugar de trevas é um lugar de bagunça. É um lugar sem vida. Quando a gente caminha longe de Deus, por mais que a gente diga, eu estou caminhando com Deus, mas se a gente caminha no pecado, a gente está caminhando sem vida. Por isso que São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Veja, se o São João coloca isso no texto, numa carta que ele escreve para uma comunidade, agora ele está escrevendo isso para nós, porque nós que estamos lendo isso, nós somos essa comunidade de fé. Ele está nos dizendo que tem gente, então, vivendo no pecado às escondidas. Está vivendo uma vida dupla. porque ele diz, olha, tem gente que está dizendo, né, que tem comunhão com Deus, versículo 6, mas caminha nas trevas, está mentindo. Porque se a gente caminha na luz, continua ele no versículo 7, nós que estamos na luz, estamos em plena comunhão, não só com Deus, mas até uns com os outros. Então, isso quer dizer o quê? Que tem gente que, infelizmente, está dizendo que tem comunhão com Deus, mas está vivendo uma vida dupla. Está vivendo do pecado às escondidas. E por isso está perdendo a comunhão com Deus e também com os irmãos. É um caminho que a gente tem que fazer aqui. A proposta do texto é um caminho de escolha. É uma escolha que a gente tem que fazer. Ou a gente caminha na luz e com Deus, porque em Deus não há treva alguma, ou a gente vai caminhar nas trevas. Não dá para viver com um pé lá e outro cara, é assim que a gente diz? Desculpa, vou usar uma expressão popular aqui. Não dá para acender uma vela para Deus e uma para o diabo. É assim que a gente ouve por aí? A gente tem que fazer uma escolha sincera por Deus, porque para a gente conseguir ter comunhão com Deus e, consequentemente, com os irmãos, a gente precisa fugir do pecado. Porque o pecado é andar nas trevas. E aí você pode perguntar, então, como é que eu faço para sair dessa vida dupla? Para sair desse negócio de ter um pé lá e outro cara? Como é que eu faço para sair do pecado? É andando na luz. É uma escolha, minha gente. Não dá para andar com um pé lá e outro cara. O primeiro passo, claro, nós vamos falar disso durante a pregação, é buscar o perdão de Deus. É buscar a confissão. Porque a confissão, ela requer três coisas para ela ser válida. Ela requer um arrependimento sincero. Ela requer você confessar, ou seja, dizer para o sacerdote os seus pecados. E ele vai te dar a absolvição. Mas ela requer também um propósito de mudança, de emenda. Eu quero fazer diferente. Eu vou lutar para isso. Eu vou lutar para mudar de vida. Isso é importante. Por quê? Porque a gente não pode brincar com o pecado. Sabe por quê? Porque está em jogo a minha e a sua salvação. Está em jogo a nossa salvação, meu filho. Nós não podemos brincar com a nossa salvação, não é verdade? Você quer ser salvo? Você quer que os seus sejam salvos? Acredito que sim. Então a gente não pode brincar com o pecado. Por isso que São Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Nós queremos a vida e a vida eterna. Nós não podemos brincar com o pecado. Santo Agostinho diz algo espetacular sobre isso. Santo Agostinho diz, o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa a santidade ser o motivo da tua alegria. Quantas pessoas às vezes tristes por aí. Aborrecidas, tristes e não sabem o motivo. Será que não é aquele pecado que você mantém as escondidas? O pecado gera tristeza. E ao final da história, da sua história, o pecado pode te levar para a morte, a morte eterna. Por isso que nós não podemos brincar com isso. Por isso que nós aprendemos com o Monsenhor Jonas Abib, e a Canção Nova reverbera isso. Um abraço para o Peter. Porque a Canção Nova reverbera isso com o PHN. Por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Porque o PHN nos ensinou sempre, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Nós não podemos brincar com a nossa alma. Por isso que a gente tem que fazer esse exame, nessa sexta-feira. Sexta-feira também é um dia de uma reflexão, nesse sentido, na igreja. De fazer esse exame de consciência. De querer caminhar na luz. Se a gente continua no texto aqui, a gente começa a entender um pouco melhor isso. Porque aqui no texto existiam dois grupos nessa comunidade. Talvez a gente possa, infelizmente, se identificar com algum deles e nós vamos fugir disso. O primeiro grupo, está no versículo 8. Tinha um grupo na comunidade que dizia o seguinte, se dissermos que não temos pecado, tinha gente que falava assim, não, eu não tenho pecado não. Sabe por quê? Porque nem tudo é pecado. Tem gente que ensinava isso aqui na comunidade, por isso que São João está chamando a atenção. Ah, nem tudo é pecado não, gente. As coisas mudaram. Antigamente isso era pecado, hoje não é. Mentira. O que era pecado ontem é pecado hoje, meu filho. Não vem com essa conversa passando de mim. Tem gente que fala assim, ah, mas o que é que tem? Isso aqui não é pecado, não. Todo mundo faz. Cuidado quando falarem essa expressão para você. Aí eu vou lembrar a minha mãe, né? Você não é todo mundo. Não é assim que as mães falam? É. Essa expressão é maravilhosa. Você não é todo mundo. Tem gente que fala assim, ah, não. Sabe que nem tudo é pecado. Tem coisa que falam que é pecado, mas não é pecado. Opa, cuidado. Pecado é pecado desde o lado do paraíso, meu filho. Desde o lado de Adão e Eva. Então, a gente não pode cair nessas conversas dessa consciência elástica. Vai cabendo tudo lá dentro e quando a gente vê, a gente está infundado no pecado e não está sabendo. A tristeza vem. A morte vem. A gente tem que tomar cuidado com a nossa alma, minha gente. O Catecismo da Igreja Católica fala o seguinte, no parágrafo 1488. Aos olhos da fé, olha só, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. Por quê? Porque nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Olha, nenhum mal é mais grave que o pecado porque nada tem consequências piores para a nossa vida, para a igreja e para o mundo inteiro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode brincar. Não pode brincar de pecar. Tem gente que fala assim, não, eu vou cometer um pecado aqui e depois eu corro lá e confesso. Olha que absurdo. Já está fazendo um negócio premeditado. Meu filho, desculpa. Você está brincando com a sua salvação, você está brincando com a sua alma, você está brincando com o sacramento da confissão. Não faça isso. Não faça isso. Cuida da sua alma. Então, tem esse grupo aqui que dizia, ah, nem tudo é pecado. E aí, qual a resposta para esse grupo? A continuidade do versículo. Quando nós dizemos que nem tudo é pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não se engane. Não fica se enganando achando que nem tudo é pecado, que porque todo mundo faz, você pode fazer, ou que as coisas mudaram. Não, não mudaram. Mas qual é então a solução para esse primeiro grupo que acha que nem tudo é pecado e que aí a resposta para eles é que eles estão se enganando? É o versículo 9. É reconhecer os próprios pecados. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então, esse primeiro grupo que fala, nem tudo é pecado, todo mundo faz, as coisas mudaram, qual a resposta para esse primeiro grupo? Vocês estão se enganando. Vocês não estão vivendo na verdade. Mas qual é a solução? Eles têm que trazer a solução, né? A solução é reconheça seus pecados diante de Deus porque ele é fiel e justo e vai te perdoar os pecados, vai te purificar. Olha que lindo isso. Busque a confissão. Faça um bom exame de consciência. Faça um bom exame de consciência para perceber será que eu estou com essa consciência alargada? Porque tem gente também que infelizmente às vezes vai se confessar de qualquer maneira. vai no automático. Não, faça um bom exame de consciência com equilíbrio para ver se você realmente não está deixando escapar nada e não está tendo aí aqueles que a gente costuma chamar de aqueles pecados de estimação que a gente mantém ali no cantinho. Isso pode fazer perder a sua alma e a gente não quer isso. Então, aqui está esse primeiro grupo. Aqueles que dizem Ah, tudo pode. Eu não tenho pecado. Hoje em dia as coisas mudaram. Todo mundo faz. A resposta para esse grupo é vocês estão se enganando. E qual a solução? Confessa seus pecados que Deus vai te perdoar. Deus é amor. Mas agora o texto continua. Tem um segundo grupo que é pior ainda. O segundo grupo está no versículo 10. Se dissermos que nunca pecamos tinha gente que dizia eu nunca pequei porque pecado não existe. É pior ainda. É o pior grupo. Porque pelo menos o primeiro por mais que ele diga alargou a consciência mas ele tem consciência que o pecado existe. O segundo grupo está dizendo eu não tenho pecado. O pecado não existe. Tem gente que acha isso. Sabia? Tem gente que acha que o inferno não existe porque vem com o argumento assim Deus é só misericórdia. Deus é só amor. Se Deus é amor ele não pode deixar ninguém ir para o inferno e condenar ninguém. Vai cair nessa conversa fiada não. não cai nessa conversa fiada o inferno existe. O pecado nos leva para o inferno. Por isso nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos caminhar na luz em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo em direção a Deus que é a luz. Nós precisamos combater o mal na nossa vida. Então esse grupo fala não existe pecado não existe inferno daqui a pouco vai dizer também não existe nem Deus. cuidado com essa conversa fiada. Qual a resposta para esse grupo? Para esse grupo a resposta está no próprio versículo 10. Eles dizem que nunca pecaram porque o pecado não existe. E eles estão fazendo de Deus um mentiroso e a palavra de Deus não está nesse grupo. por que quem diz que o pecado não existe está fazendo de Deus um mentiroso? Está falando que Deus é mentiroso? Porque se o pecado não existe não precisa de Jesus para trazer a salvação. Certo? Então a crucificação de Jesus foi em vão? Então a salvação que Jesus operou para nos salvar foi em vão? Estão dizendo que isso tudo é mentira. Se não existe pecado precisa da salvação? Não. Então está dizendo toda essa história de Deus aí do filho de Deus da salvação é mentira. está dizendo agora que Deus é mentiroso. A coisa vai só piorando. Por isso que a gente tem que ficar atento. Isso acontecia minha gente lá na época desta comunidade para a qual São João escreveu e hoje não é diferente. Tem grupos que pensam assim com a consciência alargada que tudo pode e tem grupos que pensam assim que pecado nem existe que a salvação então é uma mentira que Deus então é mentiroso. Qual é a solução para este segundo grupo? Nós já sabemos o que eles pensam que o pecado não existe. Nós já sabemos a resposta para eles olha vocês estão agora fazendo de Deus um mentiroso estão dizendo que Deus é mentiroso. Qual é a solução para esse grupo? A solução para esse grupo você tem que começar a ler o capítulo 2 está no início do capítulo 2. meus filhinhos escrevo isso para que não pequeis no entanto se alguém pecar temos junto do Pai um defensor Jesus Cristo o justo ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados e não só pelos nossos mas também pelos pecados do mundo inteiro ou seja qual é a solução para este grupo? É entender que o pecado existe e que se pecarem fujam do pecado e que se pecarem aí dá uma aula de teologia aqui Jesus Cristo é o salvador a história da salvação não é uma mentira Jesus Cristo ele é o justo ele é a expiação pelos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro é uma aula de teologia para aqueles que não acreditam nessa teologia para aqueles que não acreditam no pecado e consequentemente na salvação operada por Jesus essa é a solução para eles ter fé no mistério da salvação e para todos os grupos não pequeis vai dizer São João entendeu esses dois grupos minha gente o primeiro diz que pecado pecado não é tudo isso tem pecado mas nem tudo é pecado posso algumas coisas vou colocando aqui opa não vocês estão vivendo na mentira tá não viva na mentira não a solução para vocês versículo 9 reconheça os pecados de vocês e se confesse aqueles pecados que você está achando que não é pecado que você sabe que é está fazendo de bobo faça um bom exame de consciência e para o segundo grupo que nem pecado acredita tenha fé na salvação operada por Jesus no ensinamento da igreja e se confesse porque Jesus é a salvação para você e para o mundo inteiro e para todos esses grupos São João diz não pequeis não inventa que suas más ações não são pecado admite que é pecador e foge do pecado tem isso também fuja do pecado fuja da tentação porque tem gente que cisma de lutar com o pecado ah não eu eu agora eu ando com aquele pessoal lá que eu pecava com eles que eles me levavam para o pecado mas agora eu ando com eles porque eu tenho que ser luz lá né cuidado cuidado é melhor eles virem andar com você então leve eles para a igreja mas não vai naquele ambiente que eles que você pecava com eles não sabe por quê isso está lá em Eclesiástico Eclesiástico capítulo 3 diz o seguinte quem vive no perigo no perigo perecerá então é toda a incisão de consciência que a gente tem que fazer para fugir do pecado você quer sair da tristeza? Santo Agostinho já ensinou saia do pecado e caminha direto à santidade o pecado é o motivo da sua tristeza então deixa a santidade ser o motivo da sua alegria você tem a consciência alargada? tudo está valendo? você sabe do pecado mas tudo está valendo? confesse os seus pecados faça um bom exame de consciência vai dizer São João reconheça os seus pecados para você nem existe pecado opa acredite no mistério da salvação operado por Jesus que ele perdoa os seus pecados e os pecados do mundo inteiro e não vamos pecar sabe por que minha gente? de novo nós não podemos colocar nossa salvação em risco nós não podemos colocar São Pedro diz de uma forma muito forte sobre isso lá na primeira carta dele ele diz assim sede sóbrios ou seja fique fique ligado para dizer na agir de hoje fique esperto seja fique atento vigiai por que? porque o vosso adversário o demônio anda ao seu redor ao redor de vós como um leão que ruge tentando te devorar o demônio está aí a gente tem uma luta que a gente sabe que não é contra homens de carne e sangue e ele está ao redor da gente procurando oportunidade de nos devorar nós não podemos dar brecha por isso que nós temos que fugir das situações de pecado fugir das situações de tentação não podemos querer também dar uma de herói eu vou enfrentar essa situação não vai dar a gente tem que fugir das situações fugir das situações de pecado fugir das situações de tentação não enfrentar a tentação é claro pode ser que nesta luta estando em luta a gente acabe escorregando caindo e se cair já levanta logo lá no confessionário se a gente pecar a gente sabe que Jesus está lá pronto para nos dar o perdão e ele sabe da nossa luta Jesus sabe da nossa luta e ele está lá pronto para nos perdoar isso é lindo a gente tem duas maneiras básicas de lutar contra o pecado primeiro é como eu disse fugindo das situações não queira enfrentar e viva um dia de cada vez como o padre Jonas nos ensinou o Peter tem carregado essa bandeira por hoje não por hoje eu não vou pecar o PHN como a gente aprendeu aqui na Canção Nova foi inspirado na luta dos adictos por hoje eu não vou beber por hoje eu não vou usar droga o Alcoólatas Anônimos tem essa dinâmica na vida é um trabalho maravilhoso porque é um dia de cada vez você tem aquele pecado que você está lutando contra ele ou talvez até que você nem está lutando mais você já desistiu você já abandona falar isso aqui eu não consigo mais ele me vence sempre vai um dia de cada vez quantos testemunhos o PHN tem ao longo de mais de 25 anos a gente fez mais de 20 quantos testemunhos a gente tem por esse Brasil afora das pessoas lutando dia após dia contra o pecado e Deus libertando as pessoas desse pecado confessionário atrás de confessionário confissão atrás de confissão tinha um padre viu Denis que me ajudou muito a vencer também e ele dizia assim isso que você está falando meu filho eucaristia e confissão confissão e eucaristia é assim que você vai vencer é esse o caminho é esse o caminho muito bom 25 anos de PHN quantos testemunhos a gente tem né que maravilha e é isso se cair levanta mas levanta já no propósito de continuar caminhando firme eu fui orientado na minha adolescência na minha juventude por um cônigo muito santo cônigo José Geraldo Vidigal de Carvalho ele é um especialista em orientar e ser diretor espiritual de jovens e na minha juventude na escola na universidade ele foi eu tive o privilégio de ser orientado por ele sabe o que ele dizia pra mim e pra todos nós jovens que éramos do grupo de jovens ele falava assim olha o que importa é que o saldo seja positivo na nossa caminhada aí as vezes você naquele dia caminhou 5 passos pra frente mas infelizmente deu 2 passos pra trás opa qual é o saldo 3 positivo beleza tá no caminho o que não pode é o saldo ser negativo é uma dinâmica interessante essa de chegar ao fim do dia e como é que foi meu dia porque é por hoje não eu no dia isso muitas ordens e congregações religiosas fazem isso sabia os religiosos no final do dia fazem o exame de consciência como foi meu dia no que eu desagradei a Deus e no que eu agradei também pra reforçar o que é positivo e pra lutar contra aquilo que é o negativo faça isso no BHN no fim do dia como foi o meu dia e assim você vai conseguindo forças mas sobretudo claro no sacramento da confissão o sacramento da confissão ele tem ele é chamado de 5 nomes diferentes eu até coloquei isso no Instagram porque não dá tempo de falar tudo aqui está lá no meu Instagram prof.denisduarte está lá os 5 nomes da confissão explicando cada um deles um dos nomes do sacramento é a própria sacramento da confissão porque eu confesso eu digo os meus pecados mas ao mesmo tempo olha que lindo eu confesso também que Jesus é meu salvador porque se eu vou ao confessionário é porque eu acredito que Jesus vai me dar o perdão dos pecados e Jesus vai me salvar e me dar força para lutar contra aquele pecado então ele não é sacramento da confissão só porque eu digo os meus pecados é também porque eu digo os meus pecados mas é sobretudo porque eu estou confessando de que Jesus é o Senhor da minha vida eu estou confessando que Jesus é mais a graça de Jesus é maior do que qualquer pecado na minha vida eu estou confessando que Jesus me salva que Deus é luz por isso que o sacramento da confissão é tão bonito tantas pessoas tem vergonha de se confessar não não tenha vergonha porque você não pode ter vergonha de lutar pela sua alma você não pode ter vergonha de querer o céu luta não tenha vergonha não e sobretudo né busque a felicidade sai da tristeza lembra? Santo Agostinho queria que isso ficasse fixado ao final da nossa pregação essa frase de Santo Agostinho o pecado é o motivo da tua tristeza deixa a santidade ser o motivo da tua alegria eu fiquei muito feliz quando eu soube o tema do PHN desse ano você sabe que aqui tem um evento maravilhoso todo ano mês de julho que é o PHN por hoje não procura lá no eventos.cancionova.com se você não conhece inclusive te convido já venha para o PHN é comumente um evento de jovens mas é para todos nós eu tenho 46 anos estou sempre no PHN minhas crianças tem 4 e 6 anos estão sempre lá no PHN minha esposa também está sempre no PHN porque a proposta de não pecar é para todos nós e a proposta do PHN desse ano é santos ou nada outro ensinamento do Padre Jonas ou santos ou nada por quê? porque Santo Agostinho já nos disse o pecado é o motivo da nossa tristeza então PHN não vamos pecar e deixa a santidade ser o motivo da tua alegria por isso ou santos ou nada é esta luta quando eu luto contra o pecado eu estou caminhando em direção a santidade você quer ser santo? você quer ser santa? luta contra o pecado meu irmão minha irmã se preocupe com a salvação da tua alma eu sei que você tem muitas preocupações eu também tenho eu sei que você tem que preocupar em pagar as contas do mês água luz telefone aluguel eu sei disso sei que os boletos já começaram a chegar e você nem recebeu ainda porque você vai receber no início do mês e o dinheiro já está apertado eu sei eu sei que você tem suas lutas no seu casamento com seu marido com a sua esposa eu sei disso eu também sou casado também tenho filhos ou com outros familiares que às vezes estão precisando da sua ajuda eu sei das suas lutas porque eu também luto todos nós aqui e eu sei também de tantas outras lutas que talvez você tenha no trabalho você que está desempregado são tantas lutas no dia você já acorda e diz meu Deus é tanta luta vamos enfrentar essas lutas que bom começamos o dia sorrindo para a vida para enfrentar essas lutas mas não se esqueça de lutar também pela salvação da tua alma porque tudo isso aqui passa aí a nossa alma permanece e que ela permaneça junto de Deus então que a gente fique com isso que quando a gente luta contra o pecado quando a gente caminha em direção à santidade a alegria vem para o nosso coração porque o pecado é motivo da nossa tristeza que o São Santo Agostinho nos ensinou e aí com essa alegria fica mais fácil enfrentar os problemas do dia a dia fica mais fácil enfrentar as dificuldades sejam elas na família sejam elas no trabalho sejam na vida financeira por isso que a gente não pode se descuidar da nossa alma para que a gente viva inclusive no dia a dia cheios da alegria alegria que só vem até nós quando nós abandonamos o pecado e caminhamos em direção a santidade amém? amém amém